Sobre o sal, eu também sempre utilizo o sal branco, tá? Vocês vão sempre me ver utilizando o sal refinado mesmo. O sal do Himalaia, o sal rosa, sim, ele contém mais minerais, tá? É um sal mais puro, porque ele não foi refinado. Beleza, é uma boa opção. Só que olha o preço do sal. Você vai querer aproveitar o sal, os minerais do sal? Tem tantos outros minerais que você pode aproveitar dos alimentos, dos legumes, das verduras, entendeu? Então, eu, a minha conduta é a seguinte, eu falo, olha, eu faço com sal normal, porque eu aproveito de todos os nutrientes, de todos os ingredientes provenientes do alimento. Fala assim, eu falei com a minha nutri, tirei essa dúvida com ela, ela falou que, ok, o sal pode ser utilizado, o sal branco normal.